Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu vou... Ah, Célia Rodrigo aqui, meu, vamos perigiar Nós estamos sortendo a nossa moto fã agora No final da nossa promoção E nos sorteiam todos os dias Sorteando aí durante essa promoção Até o final do mês, 300 reais 300 reais por dia E quem indicar um amigo, Célia, ainda ganha 100 reais Célia, qual o recado para quem está nos assistindo? Gente, quem é que não quer ganhar um trocado extra? Quem não quer ganhar uma moto fã? Então você compra, você ganha Então vai lá, faz como Célia aqui, clicando aqui, não é isso, Célia? É, eu vou ganhar, se vocês me virem, vai clicar Célia vai ganhar, então quer participar como Célia, clica aqui, né, Célia? Exatamente, clica aqui Qualidade visual Realçando sua beleza em cada olhar